E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Você tá de boa? Tô de boa. Eu tô de boa também. Mano, hoje a gente tá de boa demais. Por que que a gente tá... O negócio tá balangando a cadeira aí, que diversão. Vai, calma aí! No vídeo de hoje, a gente vai fazer a seguinte coisa. A gente tá aqui, eu e minha amiga Letícia, e a gente pegou várias perguntas... Eu não tô conseguindo, a cadeira tá balançando aqui. Quer trocar de cadeira? Não, não, vai assim, que eu vou me divertir o vídeo inteiro. No vídeo de hoje, a gente vai pegar algumas perguntas que mandaram pra gente, lá numa foto minha, no Instagram. Eu pedi pra galera no Instagram, fazer várias perguntas que a gente pudesse responder juntos. Então o pessoal foi lá na nossa última foto, e deixou várias perguntas, e a gente vai responder aqui agora pra vocês. Lembrando, se você quiser participar do próximo vídeo que a gente fazer, respondendo essas perguntas, Você tem que pegar, ir lá e me seguir no Instagram, e também passar no Instagram da Letícia, beleza? Então Letícia, chegou a hora, chegou a hora de se inscrever no canal, então já se inscreve aqui, e deixa o like. É muito importante você deixar o like no vídeo, pra mim tá sempre trazendo conteúdo novo aqui pra vocês. Lembrando que todo dia, meio dia, tem vídeo novo, e sempre um dia sim, um dia não, tá? Um motovlog, e um vlog que a gente faz aqui na casa, que geralmente tá dando o que falar. Então, ativa o sininho de notificação, e fica esperto, mano, porque o canal aqui tá aí na milhão, e tá tendo vídeo todo dia. Agora. Agora, 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 agora eu vou ficar tudo louco da cabeça. Ficar tudo louco da cabeça, respondendo as perguntas dos inscritos. Eu não tô gordo, galera, eu vou fazer uma dieta, esse ano. Comendo pizza. Vou fazer uma dieta, eu não tô gordo, o Mike 021 não engordou. É coisa da cabeça de vocês. Não, mas é, tá bem. Tá bem? Tá bem. Tá top. Tá top, tô de boa. Ó, Letícia, primeira pergunta que a gente já encontrou aqui. Primeira é minha, a próxima é sua. Tá. Beleza? Você que escolhe a pergunta, e a gente vai respondendo aqui, junto. Pergunta aqui, ó, do Marcos Vimi. Ele mandou assim, se a gente já reprovou na escola. Mandou, já reprovei na escola, mas eu entendi o que o Marcos quis dizer. Ele quis perguntar se a gente já reprovou na escola. Letícia, você já reprovou na escola? Não. É um aluno exemplar. Sério? Sério, nunca é pra ver. Eu achei que você ia falar que era repetente. Sério? É, eu não sei porquê, mano. Por quê? Você me acha burra? Não. Você já ia pão. Eu é louco. Eu também, galera, eu nunca reprovei na escola, sabe porquê? Eu sempre fui aquele cara assim que, tipo, não estudava, mas na hora que tinha que estudar, eu estudava, porque eu não queria reprovar de ano, eu queria sair da escola de qualquer jeito, falava, eu tenho que estudar. E também que eu queria muito comprar minha xijota, então eu falei, eu tenho que estudar, porque senão eu também não vou comprar a xijota. Então você tem que estudar, você comprar a xijota, ou então um carro, ou então sua casa, qualquer coisa que quer. Bom, Leti, já respondeu a minha primeira pergunta, agora a próxima é sua. Moacir Júnior perguntou, Mike, você já tá focado na dieta? Nunca nem vi. Era a minha, ele mandou as perguntas. Perguntou. Não. Peraí. Responde, Mike. Por que você tá rindo? Eu não sei. Ele tá focado, Mike? Eu tô. Tá focado mesmo? Focado, eu falando nisso, galera, eu foquei numa pizza ali agora há pouco. Eu vi. Mas foi sem querer. Foi sem querer, né? Foi sem querer. Eu acordei tarde, eu fiquei editando vídeo até de madrugada. Eu acordei, mano, depois do meio-dia. Aí a fome bateu maior. É, então. E aí aquele negócio, eu não moro mais com a minha mãe. Aí eu teria que pedir comida pra entregar. E depois da uma, aqui em Londrina, geralmente os restaurantes já não entregam muito. Mas eu tô entrando de dieta, assim. Assim que, tipo, que eu conseguir ter um meio de locomoção pra ir pra academia certinho. Até porque a Tuday tava quebrada, né? Não dava pra eu usar ela pra fazer os cortes. Vou voltar pra fazer alguma academia, alguma coisa. E aí quem sabe a dieta, né? Agora é a sua vez, Mike. Manda aí. Vamos achar uma pergunta aqui. Top. Ah, essa aqui eu quero ouvir de você. É a do Teus Toques. Teus Toques. Teus Toques, o meu, o Toque aqui. Tamo junto. A pergunta do Teus é a seguinte. Vocês já namoraram? Eu já. Só que quero perguntar pra Letícia. Vamos ver se ela tem muito detalhe. Eu tenho detalhe pra dar. Você já namorou? Já namorei. Já? Já. Mas assim, não tem muita coisa pra falar, não. Foi aquele namoro... Eu era bem novinha, sabe? Aquele namoro infantil e tudo mais. Já passou... Passado a gente não se lembra, né? É, já é um negócio aqui. O que mexe com passado é museu. Eu, galera, eu já namorei. Duas vezes. Não, quatro vezes. Mentiroso! Tá, pera aí, tá aumentando. Dez vezes. Não, agora é sério. Eu já namorei. Eu namorei uma vez no passado. Eu namorei um ano e meio. Bem sério, assim, sabe? Eu era aquele cara... Eu também. Era aquele cara sossegado. Eu comia um lanche e tal. Eu ia comer uma pizza. Depois eu comia outra coisa com a minha namorada. Sossegado, Mike. Sossegado. Eu era de boa. Muito de boa mesmo. Era realmente do trabalho pra casa e da casa pra casa da minha namorada. Daí eu terminei. Daí depois eu arrumei outra namorada. E essa outra namorada era interesseira. Ela era interesseira, mano. Sabe por quê? Porque se conversava com a menina, né? Se conversava assim com ela e com a família dela, ela falava dos ex dela. Aí quando a menina é interesseira, a referência dos ex dela era o carro, sabe? Ah, sei. Daí quando eu fui ver, eu falei, mano, vem conversadinha essa menina aí. Ela pega e faz uma garagem de luxo, né? Porque os ex dela só tinha carro bom, tá ligado? Aí eu caí na realidade, né? Terminei esse namor furado aí. Tchau e benção. E passou um mês e eu comprei a XJ. Ah, moleque. Ela veio atrás, hein? Ah, mas não teve boca, não. Ficou na bota, não é não? É, já era, filha. Mas você se arrepende, Mike? Eu não. Não me arrependo porque é a faculdade das interesseiras, né? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Pra você, sua vez. Acha uma pergunta aí e manda pra gente. Vamos ver. A Adri Silva mandou. Quantos anos de amizade vocês têm? Muito bem. Mike, faz o quê? Primeira vez que a gente gravou o primeiro vídeo. Cara, o primeiro vídeo foi bem no começo do ano passado, né? Será que já fez um ano? Mas eu acho que a gente já tinha um contato, né? Um pouquinho antes, né? Não foi bem assim, sabe? É, porque eu lembro quando eu conheci a peça. Queria conhecê-la um pouquinho, né? Antes, né? Tipo, sei lá. Parece que vai me interesseira. Queria conhecê-la um pouco melhor e tal. Então, acho que, sei lá, gente. Já deve ter completado aí mais de um ano que a gente se conhece, sim. Só que, meu, parece que... É o que eu falo pro Mike. Parece que a gente já se conhece já faz muito tempo. Sim. Porque, sei lá. A gente se dá bem, né? Super. A gente acaba se dando bem aqui. Já é minha vez de novo? Já é sua vez. Ah, meu Deus. Já é sua vez de novo. Meu Deus. Gente, ele cortou o cabelo. Vocês perceberam? Tá bonita, tá bonita. Você tá um sexy. Não, God! Tem uma aqui que eu vou mandar pra você. Meu Deus, só que o nome do inscrito é muito difícil. Esse inscrito é doido. É o JG 2021 3031. Você colocou o número do telefone. Um salve, JG 3031, 32, 22. Tamo junto até a morte. Meu Deus, não comando. A pergunta dele é a seguinte. Se a gente já pegou ex de amigo. Ah, sim. Você já? Eu acho que não. Não? Nunca pegou ex de amigo? Nunca, 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 nunca. Gente, porque eu acho isso nada a ver. Com tanta homem que tem, mulher que tem, vai ficar com ex? É, eu também acho que ex de amigo, eu também nunca fiquei. Tipo, já fiquei com a ex do hater. Ah, mas deve ter um amigo. Não era meu amigo, ainda bem, né? Já aconteceu de eu ficar com a menina, porque algum amigo meu já ficou. Mas você pode ter certeza que meu amigo e a torcida do Corinthians também já passou por ali. Então já, aí é um negócio mais de boa. Mas ex-namorada é um negócio muito delicado, né? É um ponto na ferida que você não deve tocar quando se trata de um grande amigo seu. Agora eu passo a vez, né? É por isso. Vai lá, gente. Vai lá, Letícia. Vai que é sua. Tá, Mike, essa aqui é do Tyson Vasconcello. Você pretende morar em outra cidade? Por enquanto não. Não? Por enquanto não. Você pretende? Por enquanto não também, porque eu não posso falar, né? Mas por agora, gente, não tenho vontade. É, então. Eu já pensei em morar em outra cidade, eu já pensei em morar em São Paulo. Ah, sim. Só que meu plano de morar em São Paulo era quando eu não era youtuber. Quando eu trabalhava com TI, daí eu tinha um sonho em pegar e sair daqui de Londrina e ir pra São Paulo pra trabalhar com TI lá. Porque o mercado de TI lá em São Paulo é bem melhor. Quem não sabe, TI é informática. Então, se eu não tivesse virado youtuber, eu acho que eu teria ido pra São Paulo. Eu amo Londrina. Será que eu gosto de Londrina também, galera? É gostoso, né? Bom, galera. Vamos pra mais uma pergunta que agora, essa é polêmica. Essa é polêmica. Vixe, polêmica. Polêmica. Essa é muito... Será que eles não gostam de polêmica? Muito polêmica. Essa é pra você, filha. Pra mim, vixe. Então, pula. Próximo. Não, não. É pra você. Você não vai escapar. Não tem pra onde correr. Pergunta aqui, ó. Do Cleber Oliveira. Cleber Oliveira perguntou. Letícia, você já ficou com algum interesseiro da XJ6? Algum carinha ali, que brotou ali, que pegou seu telefone e continuou mandando mensagem. Sei lá, você já passou seu telefone em alguma vida gostosa? Eu não lembro. Não, não passei não. O que eu passo é tudo errado. Quando você passa é errado. É tudo 70, 70, você não desce, é 70 de novo. Aconteceu de passar, né? É, mas nunca. Nunca? Eu não louco. Nunca? Nunca apareceu, né? Um bonitinho assim, né? Ah, tem... Já nas redes sociais me mandaram lá, ô, não sei o que. Mas não deu papo, não. Já recebi me xingando também. Sério? Não acredito. Você me parou, não sei o que, foi pegadinha, papapá. É, gente. Não tem culpa se o cara é um desesperado, vê a mina lá. Só porque ela é bonita. Ela tá encostada na XJ6. Vai chegar lá todo paquetão e tal. E, mano, tá bom demais pra ser verdade. Tem uns que fica bravo, gente. Sério mesmo. Nossa, marido do céu. E aquele dia que eu enfio um pedaço de ferro na bunda do cara? Não. Meu Deus do céu. Aquele dia foi louco. Vamos pra próxima pergunta. É a sua. É a sua. Vai lá, Letícia. Manda sua pergunta pra gente. Vamos ver o que Letícia tem aqui agora. Olha, tem uma aqui que é pesada. Qual? Rita! Qual? Da Yara Vasco. 563. Já mandaram nudes? Ei, Yara, sua safada, safadinha. Já mandaram nudes? Não, nunca mandei nudes. Nunca mandou nudes, Mike? Você já? Dá bundinha assim, viradinha pro espelho? Não, você aí quem fez é ter o cabelo pintado hoje em dia. Não, eu nunca mandei. Sério mesmo, nunca mandei. Eu também nunca mandei, galera. Até porque se eu mandar, eu acabo me comprometendo, né? Porque vai saber, né? Lucas Moreira perguntou assim. Já beijou a Letícia na boca? Já fizeram isso? Sim ou não? Sal. Tá salvado, galera. A gente nunca beijou assim na boca, só no rosto assim. Na testa. Na testa, nos ouvidos. Porque a gente é muito amigo. Então, tipo, a gente nunca ficou, a gente é só amigo, entendeu? A amizade. A gente nunca se beijou, nunca rolou nada. Então vai a última. Do Carlos Henrique 007, 007. Olha lá, fez o filme lá. Esse era do James Bond. Oi, James. Perguntou assim. Você já deram PT e algum amigo de vocês tiveram que levar vocês embora? Eu já. Você já? Então, PT de ficar louca, tipo, não. Nunca dei. Porque, meu, eu não bebo muito pra ficar, tipo, loucona. Você nem bebe, nem fala a verdade. É, na verdade é. Nem bebo. Só energética. Então, eu nunca dei PT, assim, pros meus amigos cuidarem de mim, me levarem embora e tudo mais. Na verdade, eu faço esse papel. Eu cuido, levo embora. Uma vez eu dei PT, cara. E, tipo, tem um vídeo até disso. Só que eu não sei onde que foi parar esse vídeo, sabe? Que foi um dia que, antes da XJ, né, eu tinha CB300. E, no dia, eu peguei e bebi muito, sabe? No final de semana, numa festinha. Era uma noite de sábado. E, na segunda-feira, a 300 ia embora. E, mano, eu cheguei de madrugada, de sábado pra domingo, lá em casa. Meu amigo que me deu caramba. Eu cheguei louco. Mais louco que o Batman. Eu olhava pra CB300, assim, ó. Dava tapa no tanque dela, assim. Eu falava assim, ela não vai embora, não. Mentira. É minha branca de neve. E eu chorava. Eu te juro, eu chorava, velho. Eu chorava. Eu tava muito louco. Muito. Essa foi a vez marcante. Então, eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que, por hoje, dá pra gente encerrar por aqui. E, se vocês quiserem mais vídeos como este, vocês comentem aqui abaixo e deixem a resposta de vocês. Porque eu tô sempre lendo os comentários. Eu fico muito ligado nos comentários do vídeo. Então, tudo que você comentar, eu vou tá lendo, beleza? Bom, se você gostou, não esquece. Deixa o like. Dá aquela passadinha lá no meu site. Loja021.com.br. E garante uma camiseta ou uma blusa pra você que tá enviando pra todo lugar do Brasil, beleza? E, bom, galera. Vamos encerrando esse vídeo por aqui, então. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri